Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Santa Casa de Piuí e aqui do meu lado, Sabrina, ela que é idealizadora de uma vaquinha online pra ajudar uma causa, né Sabrina? Conta pra gente o que foi, o que aconteceu e o que você tá realizando a vaquinha e por quê? Então, neste domingo, dia 21, o Júlio, mais conhecido como sabonete, sofreu um acidente, um carro bateu nele, o carro entrou na contramão e atingiu ele e infelizmente ele veio amputar abaixo do joelho, né? E todo o tratamento, né, com a reabilitação e a prótese gira em torno de 40 mil reais e a família infelizmente não tem como marcar com isso tudo. Então eu resolvi fazer a vaquinha, né, na intenção de sensibilizar a população e da gente conseguir arrecadar esse valor. 40 mil reais então é o valor? Em média, né, só a prótese e a reabilitação, fora fisioterapia, medicamento, né? E como que as pessoas podem acessar essa vaquinha, Sabrina? Então, graças a Deus a gente tá tendo muitas postagens, muita gente tá repostando a vaquinha, né? Ela tem um link e também tem um pix e a gente também criou, contando um pouquinho da história do acidente com a foto dele e o QR Code, que é que consegue acessar direto a vaquinha. E os próximos que eu fizer agora eu vou colocar o pix, que quem não conseguir ler o QR Code digita o pix e já doa. Pode doar qualquer valor. Se não tiver pix também, pode entrar em contato pelo meu Instagram ou por telefone que a gente tá buscando, né? Certo. Então esses aqui você vai espalhar pela cidade em alguns pontos. A gente já espalhou vários. Se alguém também que tiver um comércio, né, um comerciante, quiser deixar, entrar em contato, deixar a gente, deixar um lá, pode entrar em contato que a gente deixa um lá com o maior prazer. Certo. E você tem que nos falar o link pra aqueles que nos acompanham pelo rádio, FM? Você sabe falar o link da vaquinha? É, a vaquinha, ela tá... ajuda para a prótese do Júlio Sabonete. É só digitar no Google que já aparece.